Problemas que envolvem equações de grau 2. Frase célebre e muito importante do matemático húngaro, Jorge Polia. Aprende-se a resolver problemas resolvendo problemas. É isso mesmo. Para resolver problemas é fundamental seguir alguns passos, compreender o enunciado. Se não percebem a primeira, leem uma segunda, uma terceira, mas têm que perceber o que é que é pedido. Depois, identificar os dados e definir a incógnita, ou seja, ver quais são as informações que nos são transmitidas e dizer o que é que representa a incógnita. Escrever a equação, resolver a equação, verificar se a solução encontrada ou soluções são válidas para o contexto do problema. Reparem que há, por exemplo, problemas que são impossíveis. Imaginem que estamos a tratar de determinar o valor de um comprimento, certo? E o x, o valor de x for negativo. Então, esse problema, o problema é impossível também, porque eu não posso dizer que um comprimento pode tomar um valor negativo. Problema inicial. Ora, observa as figuras, sabendo que os pelinhos são equivalentes, determina o valor de x. Então, se os pelinhos são equivalentes, significa que têm a mesma área, ok? Então, eu posso escrever o quê? Que a área deste retângulo é igual à área deste quadrado. Ora, a área do retângulo é comprimento vezes largura, ou largura vezes comprimento, tanto faz. Indiferente, a multiplicação em computativa é igual à área do quadrado, que é lado vezes lado. Portanto, dá 36 vezes 6. E agora, vou pôr a equação na forma canónica. Primeiro, tiro os parênteses, aplicando a distributiva. Coloco tudo, como é de segundo grau, coloco tudo para o primeiro membro, para identificar o tipo. Se é o primeiro, o segundo ou o terceiro tipo. Portanto, aqui, este tipo é ax² mais bx. Portanto, qual é o processo de solução? É a fatorização e aplicar a lei do anulamento do produto. Ok. Obtive duas soluções. Ora, esta primeira solução, no contexto do problema, não serve. Porque, reparem, se o x for 0, o que é que acontece? Este lado aqui vai valer o quê? 0 menos 9 dá menos 9. Não há comprimentos negativos. Ok. Então, a solução que interessa é esta. Portanto, x igual a 13. Ok. 2. O Sr. Joaquim tem um terreno retangular. Ora, parei logo. Vamos lá resolver. E vou colocar aqui um retângulo. Tá? Simboliza, representa o terreno do Sr. Joaquim. Onde a medida de um dos seus lados é o trípo da medida do outro. Então, se este lado for x, portanto, o x representa a largura do retângulo, quanto é que vale este lado? Qual é a expressão que me dá o comprimento deste lado? É 3x, porque diz que a medida de um dos seus lados é o triplo da medida do outro. Ok? E depois diz assim, e o valor do seu perímetro, portanto, a soma de todos os lados, é igual ao valor da sua área. Então, no fundo, tem aqui uma equação. Só que, em vez de, vou ter que pôr, encontrar uma expressão que me dê o perímetro e outra expressão que me dê a área. Tá bem? Para quê? Para depois poder determinar o comprimento do maior lado do terreno. Ora, o maior lado do terreno é este, certo? Mas, para eu saber quanto é que vale o maior lado do terreno, eu tenho que saber quanto é que vale o x. Portanto, como é que eu vou determinar o x? Através desta equação. Ora, vamos lá ver. Ora, vou escrever o perímetro em função do x. Ora, o perímetro em função do x vai ser 3 mais 3, mais 1, mais 1. Portanto, 3, 6, 7, 8. 8x é igual a quê? A área, a área de um retângulo é comprimento vezes largura. Portanto, 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado. Lá está, uma equação de segundo grau incompleta. Vai ficar logo 3x ao quadrado menos 8x igual a zero. Reparem que esta parte aqui é a mesma coisa que 3x ao quadrado é igual a 8x, está bem? Portanto, é por isso é que passei logo para aqui. E agora, ponho em evidência o x sobre o 3x menos 8 igual a zero. Estou só a resolver, está bem? Portanto, é do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Portanto, processo de solução, fatorização e aplicar a lei do anulamento do produto. Portanto, x igual a zero ou 3x menos 8 igual a zero? x igual a zero ou 3x igual a 8? x igual a zero ou x igual a 8 sobre 3, ok? Ora, no contexto do problema, esta solução não interessa, certo? Só importa esta, ok? Portanto, eu já sei que o x vale 8 terços. E agora, o que é que eu quero? Eu quero o comprimento do lado maior. Portanto, 3 vezes o x, que acabei de terminar, que é 8 terços. Portanto, se quiserem, corta, corta, dá 8 metros. Resposta. O lado maior, o lado maior do terreno do Sr. Joaquim, mede, ou tem de comprimento, 8 metros. Ok? Próximo, vamos apagar isto. Qual ou quais são os números iguais ao seu quadrado? Ora, se o número for 3, o quadrado de 3 é 3 ao quadrado, ok? Mas eu não sei qual é o número ou o número. Então, se vou representar x, representa o número, certo? Então, qual é a equação que eu vou escrever? Então, x será igual a quê? Ao seu quadrado, está bem? Qual ou quais são os números, certo? Um número, aqui representa o número ou números? Pode haver mais que um, vamos já ver, está bem? Cujo quadrado é igual, está bem? Ao número. Então, vamos lá ver. x ao quadrado. Então, resolvendo esta equação, vai ficar x ao quadrado menos x igual a 0. A mesma coisa que eu expliquei há bocado, é como se estivesse assim, está bem? Passa para ali, troca o sinal, coloca em evidência o x, x menos 1 igual a 0. Portanto, vai ficar x igual a 0 ou x menos 1 igual a 0. Fica x igual a 0 ou x igual a 1. Ora, há dois números que satisfazem esta igualdade. Exatamente, porque reparem, o 0, 0 é igual ao seu quadrado, é assim senhora, porque qual é o quadrado de 0? É 0, está bem? E o 1, o 1 é igual ao seu quadrado, é, porque qual é o quadrado de 1? É 1 ao quadrado, portanto, também dá 1, está? Ok, portanto, resposta, os números são 0 e 1. 4, determina o valor de x de modo que o triângulo seja retângulo. Portanto, aqui trata-se do recíproco do teorema de Pitágoras, não é? Se o triângulo for retângulo, o que é que tem que acontecer? No fundo, tem que satisfazer o teorema de Pitágoras. Então, vou, a hipótese ao quadrado, certo? Que 2x mais 1 ao quadrado, terá que ser igual a 3 ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Está bem? Cuidado com aqui. Vocês põem, ah, é 2x ao quadrado. Mentira, porque se puserem assim, só o x é que está elevado ao quadrado. Está bem? Qual é o valor, o comprimento do lado é 2x. Portanto, é 2x ao quadrado, que vai dar 4x ao quadrado. Se colocarem assim, só dá 2x ao quadrado. Estão a ver a diferença? Ora, muito bem. Isto aqui é um caso notável, o quadrado é um binómio. Portanto, fica a ao quadrado, que dá 4x ao quadrado, mais, porque são ambos, os termos são positivos, 2ab, portanto, 2 vezes 2, 4, 4x, mais o b ao quadrado, 1 vezes 1, igual a 9 mais 4x ao quadrado. O que é que acontece? Estes dois termos são simétricos, porque, reparem, vai passar para o primeiro membro, certo? E troca o sinal. E agora, o que é que eu fico? Com uma equação de primeiro grau. Então, como é que se resolvem equações de primeiro grau? Separar os termos dependentes dos independentes, certo? Ora, vai ficar 4x igual a 8 e agora fica x igual a 8 sobre 4, não é? Porque dividiria tudo por 4, vai dar 2, ok? Então, x igual a 2. Ora, vamos lá ver se realmente está certo. Se o x for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, ok? Aqui é 3 e aqui vai dar 2 vezes 2, 4. Exatamente. É um termo pitagórico. Vocês vão estar bastante conhecido, ok? Muito bem. Portanto, a resposta é 2. 5, considera o retângulo ABCD tal que AB igual a 12. Portanto, eu sei que este comprimento é 12, 12 centímetros. E BC igual a 8. Seja P um ponto móvel que se desloca. Portanto, este ponto, o P, é como se se deslocasse, certo? Ao longo da AD, está bem? E... Perdi-me. Ah, o ponto Q pertence ao lado desse E. Sim, senhora. Pertence ao lado desse E. E acompanha o movimento do ponto P. Tal que se tem sempre a P. Portanto, este comprimento aqui é sempre igual a este. Está bem? Quando se desloca, este também se desloca. Está bem? Ok? Igual a x. Está lá marcado. Sim, senhora. Qual é a primeira pergunta que eles querem? A primeira pergunta. Então, esprimária da região sombreada em função de x. Então, vamos lá ver. Esta parte aqui. Esta parte azul. Vou decompor, certo? Em dois polígonos, um trapézio, trapézio retângulo, se quiserem, e um retângulo, que é retângulo e trapézio retângulo. Ok? Então, vou começar pela área do trapézio. Depois é só juntar, não é? É adicionar. Então, a área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura a dividir por 2. Então, vamos a isso. Ora, a base maior eu tenho. As bases são sempre os lados paralelos, ok? Portanto, a base maior vale 12. Portanto, a área do trapézio, se quiserem, 12 mais a base menor, que vale aqui x, vezes a altura. Portanto, a altura. A altura do trapézio é este bocadinho aqui. Ora, este bocadinho aqui vai ser o quê? Vai ser 8 metros, tirando o quê? Este bocadinho. Menos x. Então, 8 menos x. Está bem? Portanto, este bocadinho aqui é 8 menos x. Então, vou pôr a altura 8 menos x. Tudo isto a dividir por 2, certo? E agora é só simplificar. Ora, vou já simplificar esta expressão. Portanto, 12 vezes 8 dá 96. 96, depois 12 vezes menos x dá menos 12x. X vezes 8 dá 8x. E x vezes menos x dá menos x ao quadrado. Tudo a dividir por 2. Reparem. Ora, vou ainda simplificar. Está para simplificar mais 96. Ora, devo 12, já paguei 8. Portanto, fica de ver 4x, não é? Menos x ao quadrado. Vou dividir por 2, ok? Se quiserem, podem deixar assim ou ainda podem ir mais longe. Metade de 96 dá 48. Metade de 4 dá 2x. Portanto, menos 2x. E metade de 1 dá 0,5. Como é uma dízima finita, posso fazer isto, ok? Muito bem. E agora falta-me determinar a área do retângulo. A área do retângulo, comprimento vezes largura. Portanto, comprimento 12 vezes a largura, que é x. Que é x. Então, vai ficar 12x. E agora, resta-me adicionar. Portanto, vou pôr aqui, depois apago. Portanto, a área sombreada, se quiserem, vai ser igual a quê? A 48 menos 2x menos 0,5x ao quadrado mais 12x. Ora, vou já ordenar por ordem de grau, certo? Por ordem decrescente. Portanto, menos 0,5x ao quadrado. Depois, os termos de grau 1. Ora, 12 menos 2 dá mais 10x. Mais 48. Está feito. Ok? Portanto, já escrevemos, já exprimimos a área da região sombreada em função de x. A linha B determina a área da região sombreada por ocaso de dp. Portanto, comprimento de dp. Ora, este comprimento aqui seja igual a 6. Ora, se este comprimento é 6, significa que o x é igual a 2. Está bem? Não é? Porque ad é igual a bc, que é 8. Então, 8 menos 6 dá 2. Então, vou calcular no fundo, se quiserem, a de x, que o x é 2. Onde está o x? Vou substituir por 2. Então, vai ficar menos 0,5. Vou à expressão que me dá a área, não é? E substituo o x por 2. Portanto, ora, 0,5 vezes 2 ao quadrado, mais 10 vezes 2, mais 48. Ora, isto é igual. Ora, menos 0,5 vezes 2 ao quadrado dá 4, mais 20. 10 vezes 2, mais 48. Ora, 0,5 vezes 4 vai dar menos 2. Portanto, menos 2, mais 68. 68. Então, menos 2 dá 66. Portanto, 66 centímetros quadrados. Está bem? 66 centímetros quadrados. Aqui, também, esta expressão, se quiserem, porque representa a área em centímetros quadrados. Próximo, determina a posição do ponto P, para o qual a área da região sombreada é igual a metade da diferença entre 156 e a área de um quadrado do lado de x. Ok? Então, vamos a isso. Ora, pretendo saber qual é a posição do ponto P. Agora, vamos lá ver, o ponto P é o ponto móvel, certo? Eu quero saber onde é que ele estará quando a área da região sombreada, certo? Que nós já sabemos que é dada por esta expressão, for igual a metade da diferença entre 156 e a área de um quadrado. Então, isto vai formar uma equação. Ora, vamos formar a equação. Vou só apagar isto e vou, antes de apagar, vou pôr aqui a expressão da área que eu preciso dela. Portanto, a área da região sombreada, vou pôr já a área da região sombreada, esta formulazinha, certo? Então, menos 0,5x ao quadrado, mais 10x, mais 48. É igual, é igual a metade, metade, dividir metade da diferença, certo? A diferença entre 156 e a área de um quadrado do lado x. Ora, qual é a área de um quadrado do lado x? É x vezes x, x ao quadrado. Portanto, é isto que eu tenho que resolver, ok? Muito bem. Então, vou apagar e vamos resolver isto. Ah, mas se eu vou apagar, tem que ser assim. Senão, ela paga tudo outra vez. Ora, vamos lá ver. Vamos aqui, arranjar aqui um espaço. Então, vamos lá. Portanto, esta equação é equivalente, vou pôr para cima, está bem? Temos espaço. Ora, fica menos 0,5x ao quadrado, mais 10x, mais 48. E agora, como ainda não sabem a equações condenominadoras, eu vou fazer de outra forma. Vou dividir, portanto, esta expressão aqui é como se tivesse 156 a dividir por 2, menos x ao quadrado, a dividir por 2. Portanto, 156 a dividir por 2, metade de 150 é 75, metade de 6 dá 3, portanto vai dar 78. 78 menos 1 meio, que dá 0,5x ao quadrado. Ora, muito bem. E agora, reparem, menos 0,5x ao quadrado vai desaparecer. Mais uma vez, passa para ali e ficarão simétricos. Quando menos 0,5x ao quadrado, passar para o primeiro membro, são simétricos, cortam. E agora, fiquei com uma equação do primeiro grau. Portanto, separar os termos dependentes dos independentes. 10x igual a 78, menos 48. Ora, fica 10x igual a quê? A 30. E x igual a 30, a dividir por 10, que dá 3. Muito bem. Então, determina a posição do ponto P. Ou seja, o ponto P encontra-se a 3 centímetros do ponto A. Ok? Portanto, a distância de A e P vai ser igual a 3 centímetros. Ou então escrevem o que eu acabei de dizer. Portanto, o ponto P encontra-se a 3 centímetros do ponto A. Ok? Próximo. Atendendo aos dados da figura e sabendo que apresentam a mesma área, determina o valor de X. Então, se apresentam a mesma área, eu posso dizer, formar uma equação. Qual é a equação? A área do triângulo é igual à área do retângulo. Ok? E é só resolver e determina o valor de X. Então, no fundo, as figuras são equivalentes. Então, eu posso escrever a área do triângulo, retângulo, retângulo. Ok? Base vezes altura. Quando estamos a falar de triângulos, a base e a altura têm que fazer um ângulo de 90 graus. Portanto, são perpendiculares. Ok? Então, vamos lá. Base. Ele tanto faz. Ia pôr ao... Desculpem. Vamos pôr. Base. 6 mais X vezes altura. Podia ser ao contrário, porque a multiplicação é comutativa. E vai dividir por 2 é igual a 2X mais 3 vezes X mais 1. Portanto, comprimento vezes largura é igual a base vezes altura a dividir por 2. Ou vice-versa. E agora resolveste a equação. Portanto, primeiro tenho que tirar os parênteses. 6 vezes X dá 6X. 6 vezes 4 dá 24. X vezes X dá X ao quadrado. Estou a aplicar a distributiva, não é? X vezes 4 dá 4X. Sobre 2. Deste lado, 2X vezes X dá 2X ao quadrado. 2X vezes 1 dá 2X. Aqui 3X. E depois 3 vezes 1, 3. Ora, aqui vou pôr tudo a metade, não é? Vou dividir por 2. 3X mais 12 mais 0,5X ao quadrado mais 2X. igual a 2X ao quadrado mais 2X mais 3X mais 3. Ora, como isto é uma equação de segundo grau, vai tudo para o primeiro membro e vou dividir os termos semelhantes, não é? Então, vamos lá. Agora, vou já pôr para a ordem 0,5X ao quadrado, menos 2X ao quadrado. E agora os termos de grau 1. Fica o 3X, fica o 2X, o menos 2X. Reparem, estou a trocar aqui, estão a ver? Corto já aqui, já não me chateiam. E depois o menos 3X e agora os termos de grau 0. O 12, e vou buscar o 3, portanto fica menos 3, porque se vou buscar, altera de membro. Igual a 0. Ora, reduzir os termos semelhantes, 0,5 menos 2 dá menos 1,5X ao quadrado. 3, este com este também desaparece, não é? Está bem, aqui havia outro caso, este também com este, ok? Pronto, temos agora a conta. E só sobra o quê? O 12 menos 3 que dá 9. Pronto, estamos perante uma equação do segundo grau incompleta do tipo AX quadrado mais C é igual a 0. Então, qual é o processo de resolução que dá sempre? É a raiz quadrada, está bem. Então, fica o quê? Fica, se quiserem, menos 1,5X ao quadrado igual a menos 9, menos com menos dá mais, fica logo 1,5X ao quadrado igual a 9. E agora, X ao quadrado é igual a, podemos logo dividir, não é? É tudo por menos 1,5. Nem sei como é que eu não fiz isto. Portanto, eu costumo logo fazer tudo junto. Então, fica 9 a dividir por 1,5. Ora, vamos lá. 9 a dividir por 3 meios, porque 1,5 é 3 meios, dá 9 vezes 2. 18, 18 sobre 3, que dá 6. Então, fica X ao quadrado é igual a 6. E X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 6. Ora, muito bem, no contexto do problema, o que é que nós verificamos? Aqui, olhando para o comprimento dos lados, certo? O X só pode tomar um valor, não pode tomar a solução menos 6. Reparem, porque se tomasse a solução menos 6, se substituísse aqui por menos 6, o que é que acontecia? Menos 6 mais 1 vai dar um número negativo. E não pode ser, porque isto é um comprimento. Então, só interessa, neste caso, a solução positiva. A resposta será X igual a raiz de 6. Está entendido? Ora, muito bem. A seguir, a figura abaixo representa um terreno retangular, onde foi construída uma piscina, também retangular, no relevado. Então, tem um terreno retangular e depois ainda outra piscina, também retangular. Determina as dimensões do terreno e da piscina, sabendo que as medidas indicadas na figura estão expressas em metros. E que a área da zona relevada é 90. Ora, muito bem. Ora, esta parte aqui é a que me interessa. A área da zona relevada é 90. Então, eu posso formar uma equação precisamente com isto. A área da zona relevada é igual a 90. Então, tenho que pôr aqui uma expressão que me dê, em função de X, porque está em X, não é? Que me dê a área da zona relevada. E qual é a expressão? Ora, é muito fácil, muito simples. Vai ser, vou pôr aqui para vocês verem o ponteiro. Vai ser a área do terreno todo, não é? Certo? Tirando menos, subtraindo o que é? A área da piscina. Então, é isso que vamos fazer. Qual a área do terreno? É a área de um retângulo. Portanto, vai ficar 2X mais 6, que multiplica por X mais 5, menos a área da piscina. Vai ser X que multiplica por 2X mais 1. Se puserem ao contrário, também dá. Está bem a mesma coisa. Igual a 90. E agora é resolver esta equação. Ora, vamos a isso. Ora, 2X vezes X dá 2X ao quadrado. 2X vezes 5 dá 10X. Mais 6X dá 6 vezes 5, 30. Mais 30. E agora, menos. Cuidado com este menos, está bem? Este menos vai afetar estes sinais. Está bem? Então, ora, menos com mais dá menos. Portanto, vai ficar 2X ao quadrado, menos X vezes 1 dá X, igual a 90. E agora, reduzir os termos semelhantes. Reparem, trata-se de uma equação, passou a ser uma equação de primeiro grau. Portanto, separar os termos dependentes dos independentes. Está bem? Porque o termo de grau 2 vai desaparecer. Então, fica. Este com este, vou já fazer o cálculo. Portanto, dá 16. 16 menos 1X dá 15X. 90 menos 30. Portanto, está bem? Portanto, é para aplicar o princípio da adição. Está bem? Para, aqui, desapareceu 30, eu tinha que subtrair 30 aos dois membros. E agora, fica o quê? Fica 15X igual a 60. E agora, fica X igual a 60, a dividir por 15. Aqui, é como se dividisse tudo por 15. Portanto, dá 4. Portanto, determina as dimensões. Ora, as dimensões do terreno e da piscina. Dizem qual é que é o comprimento e a largura de cada um deles. Terreno. Vamos começar pelo terreno. Então, se o X vale 4, esta parte aqui, quanto é que vale? Então, 2 vezes 4 mais 6. Ora, 8 mais 6 dá 14. Portanto, 14 por... Aqui, 4 mais 4 mais 5 dá 9. 14 por 9 metros. E agora, da piscina. Piscina. Portanto, 2 vezes 4 mais 1. Portanto, 2 vezes 4. 8 mais 1 dá 9 por 4 metros. 4 aqui é um 4. Mal feito, mas é um 4. Ok? Se ao quadrado de um número lhe tiras o seu dobro, obtens o seu quíntuplo. Ora, muito bem. Ora, o número... X representa o número, está bem? Representa um número. Ok? Ok. Então, vamos a ver. Se ao quadrado de um número, X ao quadrado lhe tiras o seu dobro, menos 2X. O obtens, ou seja, é igual a quê? Ao seu quíntuplo. Quíntuplo, 5 vezes X. Ok? Então, é só resolver a equação. Ora, fica X ao quadrado, menos 2X, menos 5X, porque é uma equação de segundo grau. Vou colocar primeiro na fórmula canónica. Portanto, fica X ao quadrado, menos 7X, igual a 0. E agora, o processo de resolução é a fatorização e lei do anulamento do produto. Portanto, X, X menos 7, igual a 0. E agora, X igual a 7, ou X igual a 7. Desculpem, X igual a 0, ou X menos 7, igual a 0. X igual a 0, ou X igual a 7. Pois, eu antecipei. Ok? Então, quais são os números? São a resposta, o 0 e o 7. Portanto, seria esta opção. Vou apagar o que não interessa. O pai da Rita tinha 28 anos quando ela nasceu. Sabendo que o produto das idades que hoje pai e filha têm é igual ao triplo do quadrado da idade da Rita, quantos anos tem cada um deles? Então, vamos lá ver. Ora, o X vai representar, representa a idade atual da Rita. Ok? Então, qual é a expressão que me dá a idade do pai da Rita? Reparem, quando a Rita nasceu, o pai tinha 28. Então, quer dizer, X mais 28 representa a idade atual do pai da Rita. Ok? E agora? É só ler e efetuar uma equação também. Bem, então, sabendo que o produto das idades que hoje pai e filha têm, portanto, o produto das idades, ora, o produto das idades é o quê? X vezes X, está bem? A idade da Rita e a idade atual do pai. É igual ao triplo, três vezes, o quadrado da idade da Rita é igual ao triplo do quadrado da idade da Rita. Então, do quadrado da idade da Rita. Então, triplo do quadrado da idade da Rita. Esta equação eu tenho que resolver. Ora, deixem-me outra vez. Exatamente. Muito bem. É isso mesmo, está bem? Portanto, o produto das idades atuais entre a Rita e o pai é igual ao triplo da idade da Rita, do quadrado da idade da Rita. Exatamente. E agora resolvo a equação. Para saber quantos anos tem cada um deles, certo? Para saber quantos anos tem cada um deles, eu tenho que saber quanto vale X. Então, vai ficar, ora, X vezes X, X ao quadrado, mais 28X, menos 3X ao quadrado, igual a zero. Reduz os termos semelhantes. Portanto, este com este vai dar menos 2X ao quadrado, mais 28X igual a zero. E agora o processo de evolução é a fatorização. Então, se quiserem 2X fica o menos X, certo? E o mais 14, está bem? Igual a zero. Portanto, 2X, 2X, menos 2X ao quadrado e depois 28X, está certo? Igual a zero. E agora fica 2X igual a zero ou menos X mais 14 igual a zero. Então, fica X igual a zero ou 14 igual a X, está feito. Portanto, o X no contexto de problema não pode ser zero, só pode ser o quê? Só pode ser 14. Significa que a Rita, resposta, a Rita tem 14 anos e o pai tem, portanto, o pai tem o quê? Tem 14 mais 28, está bem? Portanto, isto está 12, 42 e o pai tem 42 anos. Ok? Vou apagar. Ora, num retângulo, o comprimento, ora vamos lá ver, num retângulo, faço um retângulo. O comprimento é o dobro da largura. Então, se a largura for X, o comprimento é 2X. Adicionando 18 à área, portanto, a área desse retângulo é 2X ao quadrado. Este vezes este, ok? Portanto, então, só efetuar quadro deste. Adicionando 18 à área, a área mais 18, obtém-se o dobro do seu perímetro. É igual ao dobro do perímetro. E quanto é que é o perímetro? Ora, 2 mais 2, 4, 5, 6. 2, 6X. Aqui nem precisava de 40 se possessem 2 vezes 6X, está bem? Ok. E agora, resolveste a equação. Qual o comprimento do retângulo? Para saber o comprimento, que é este, tem que saber o valor de X. Ok? Então, vamos ser isso. Resolver a equação. Portanto, sumo o grau tudo para o primeiro membro, para pôr na forma canónica. E agora? Ora fica... Aqui falta qualquer coisa, portanto, é uma equação completa. Ora, deixem-me... Ah, fica... Posso pôr em evidência o 2. É um caso notável. Ora, vamos lá ver. Posso pôr em evidência o 2, exatamente. Então, fica X ao quadrado, vou já pôr por ordem, X ao quadrado, menos 6X, mais 9, igual a 0. Exatamente. Portanto, tenho aqui... Este é mais complicado. Ora, fica 2. Isto aqui é um caso notável, certo? Tenho que fatorizar... Posso fatorizar como... X menos 3 ao quadrado. Portanto, vai ficar X ao quadrado, menos 6X, mais 9, exatamente, igual a 0. Ok? E agora, é como se dividisse tudo por 2, elimino já aquele 2. Certo? Para aplicar o princípio da multiplicação. Fica só X menos 3 ao quadrado, igual a 0. Ora, o quadrado, a operação inversa de elevar ao quadrado, é a raiz quadrada, fica logo X menos 3, é a raiz dupla, não é? Chamada raiz dupla. X igual a 3. Está bem? Portanto, qual é o comprimento do retângulo? O comprimento do retângulo é 2 vezes 3, 6. A resposta seria 6. Portanto, a resposta correta é esta. Ok? Está? E agora já me perdi, esta brincadeira. Já estávamos aqui? Muito bem. Ora, o número multiplicado pelo seu simétrico, eu acho que era este. Era. Exatamente. Portanto, o número multiplicado, ora vamos a isso. O número multiplicado pelo seu simétrico dá menos 9. Ora, muito bem. No número, X representa o número, não é? Representa um número. Então, o número multiplicado vezes o seu simétrico, o seu simétrico é igual a menos 9. Qual é o número? Então, é só fazer isto tão fácil. Menos X ao quadrado é igual a menos 9. Divide tudo por menos 1. Menos 1 vai dar o quê? X ao quadrado é igual a 9. Portanto, X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, que dá X é igual a mais ou menos 3. Isto, neste caso, quais são os números, não é? Qual é o número? Quais são, neste caso, são 2. É o menos 3 e o 3. Ora, vamos certificar. Ora, o número. Quando X é igual a menos 3. Se X for igual a menos 3, vem o quê? Ora, vamos fazer. Menos 3 vezes o simétrico, que é 3, é igual a menos 9. É assim, senhora. Está certo? E quando o X é igual a 3, o número multiplicado pelo seu simétrico é igual a menos 9. É, muito bem. Está certo, ok? A seguir. O pai da Rita dividiu o seu terreno retangular. Portanto, ora vamos fazer aqui um esboço. Portanto, tem o terreno retangular. Divideu o terreno retangular com 162 metros quadrados. Portanto, já sei, a área do terreno, 162 metros quadrados, em dois terrenos quadrados iguais. Então, olha, como se dividisse aqui, em dois terrenos quadrados iguais, ok? Um para o pomar e o outro para semear batatas. Um para o pomar e outro para batatas. Vai colocar uma rede a separar os dois talhões quadrados de terreno. Então, aqui, certo? Vai colocar aqui uma rede a separá-los. Se cada metro de rede custar 13 euros, quando vai custar a separação de terreno? Muito fácil. Portanto, ora vamos lá ver. Esta área é a área do terreno todo. Certo? Então, isto eu vou formar uma equação. Certo? Então, se este lado for x, aqui também é x, porque formamos quadrados e aqui também é x. Portanto, aqui vai ser o quê? 2x, ok? Porque dividimos o triângulo retangular em dois quadrados. Portanto, o quadrado tem lados iguais. Está bem? Se aqui for x, aqui também é x. E aqui também é a mesma coisa. Os quadrados são iguais. É a área dos terrenos quadrados, ok? Então, a área de um retângulo é o quê? Comprimento vezes largura. Então, basta fazer 2x ao quadrado. É igual a quê? Que é 162 e resolve esta equação para determinar o valor de x. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a... Ora, 72 dá 81, não é? Porque vai ficar 162 a dividir por 2, que dá 81. E agora, x é igual a quê? Mais ou menos raiz quadrada de 81. Portanto, vai dar o quê? X igual a mais ou menos 9. Aqui, no contexto problema, o x não pode tomar um valor negativo, certo? Portanto, só me interessa a solução positiva. Então, e agora? O que é que eu quero? Ora, quer dizer que eu preciso aqui de 9 metros de rede. Está bem? Portanto, 9 metros de rede para separar os dois talhões. Se cada metro custa 13 euros, quanto é que eu pago? 9 vezes 3. 27 euros. Portanto, a resposta certa será esta, ok? Qual é o comprimento do diâmetro de um círculo? Portanto, tenho aqui um círculo, circunferência. E agora, o círculo é tudo. Circunferência e o interior também, círculo. Diâmetro, comprimento, diâmetro, círculo, ok? Cuja área, se é a área, que é igual a 153.86 centímetros quadrados. Qual é o comprimento? Então, eu quero saber o quê? Quero saber, primeiro, vou determinar o raio e depois multiplico por 2. Porque eu sei que a área de um círculo é pi vezes o raio ao quadrado, igual a 153.86, no caso. Certo? E agora, o que é que eu faço? Isto é uma equação. Portanto, o pi é um número. Então, divido tudo, porque é uma constante, não é? É um número. Então, fica r ao quadrado é igual a 153.86, a dividir por pi. E agora, o raio só pode tomar um valor positivo. Então, só me interessa a solução positiva. A raio quadrada é de 153.86, a dividir por pi. E agora, preciso de uma calculadora. Agora, vamos lá ver. Quero o valor acertado às unidades. Portanto, fica 150, 153.86, a dividir por pi. Ora, dá 48,975 e fora. Vou já multiplicar por 2. Portanto, por 2. Ora, dá às unidades. Portanto, isto aqui, às unidades. Portanto, o diâmetro vai ser igual a quê? Duas vezes. O valorizado. Vou colocar o valorizado, que é este todo. Ok? Portanto, 153 e depois arrumo no final. Tá? Pronto. Então, dá aproximadamente 98. 98. Aqui dá-me 12. Ora, deixa-me só confirmar. Ora, a área, pi r ao quadrado. Comprimento de âmbito, já a área é exatamente 153. Certo? Portanto, pi r ao quadrado é igual. Ok. E agora, a raiz quadrada. Não fiz a raiz quadrada, eu desculpe. Não fiz a raiz quadrada, porque nada. Então, 153.86 a dividir por pi. Não puse a raiz quadrada. Peço desculpa. Então, vamos lá ver. Pois, dá-se. Exatamente, dá 6.99. Esqueci-me da raiz quadrada. E agora, a raiz quadrada, isto vezes 2, dá 14. Portanto, a solução é 14. Está bem? Assim é que é. Está? Portanto, o valor, a solução correta é esta. Ok. Está? Muito bem. Próximo. Qual é o número cujo dobro do seu quadrado é igual ao seu quádruplo? Então, qual é o número? Portanto, x representa o número, não é? Um número, vocês escrevem. Ora, cujo dobro do seu quadrado. Então, o dobro do seu quadrado. Está bem? O quadrado do número é x ao quadrado. O dobro é multiplicar por 2. Está? Qual é o número cujo dobro do seu quadrado é igual ao seu quádruplo? O quádruplo do número. É isto. Está bem? Então, vamos ficar 2x ao quadrado menos 4x igual a 0. Ora, coloco a evidência 2x. Se quiserem, sobra o x. E aqui sobra o 2. Ok? 2x ao quadrado, 4x. Está certo. E agora, lei do nome do produto. x igual a 0, 2x igual a 0 ou x menos 2 igual a 0, x igual a 0 ou x igual a 2. Portanto, quais são os números? 0 e 2. Ok? Os números são 0 e 2. Muito bem. A seguir. Ora, muito bem. A representação gráfica de uma equação do segundo grau é uma curva que se chama parábola. Ok? Até agora nós vimos as funções afins. São retas não verticais. Certo? Agora, já ficam a conhecer que o gráfico de uma equação do segundo grau é uma curva. E essa curva tem este nome. Está bem? Também dá para resolver alguns problemas. Muito simples. Ora, vamos lá ver. Diz assim. 15. A figura representa a trajetória de um foguete que o Jorge lançou no Arraial de São João. Exatamente. Quando eu lanço qualquer coisa ao ar, o objeto tem esta trajetória. Ok? Faz isto. Não é? Ora, muito bem. Qual foi a altura máxima atingida pelo foguete? A altura máxima é aqui. Estão a ver? Este gráfico o que é que dá? Dá-me a altura e o tempo em segundos. A altura em metros. Então, onde é que o foguete atingiu a altura máxima? Quando atingiu os 180 metros. Está bem? Foi a altura máxima atingida pelo foguete. Portanto, vou pôr aqui. É só observar o gráfico, o referencial. E agora, a que altura se encontrava o foguete de corridos passados 2 segundos? Ora, 2 segundos está aqui. Ok? Então, qual era a altura? 100 metros. Portanto, o foguete encontrava-se após 100 segundos de ser lançado. 100 segundos. Após 10 segundos de ser lançado, ele encontrava-se a uma altura de 100 metros. E 10 segundos? Ora, 10 segundos. Ora, vamos lá ver. Se aqui é 2, certo? 2, 6. Aqui, vamos lá ver só. Então, vamos lá. Aqui 2. Aqui 4. Aqui 6. Vocês não estão a ver? Só um bocadinho. Então, aqui. Reparem a escala aqui 2. Aqui 4, 6, 8, 10. Portanto, passados 10 segundos, ele encontrava-se também a uma altura de... 100 metros, está bem? Porque o foguete, portanto, quando lançam, há sempre... Tirando a altura máxima, ele atinge a mesma altura duas vezes, não é? E quando se lança e depois quando cai. Está bem? Ora, muito bem. Aqui, tirando esta altura, que só atinge a altura máxima, só atinge uma vez. Reparem, as outras alturas atinge sempre duas vezes. Certo? Porquê? Bom, aqui na subida, 100 metros e depois quando cai. Também pode atingir os 100 metros, ok? Portanto, aos 2 e 10 segundos, ele encontrava-se a uma altura de 100 metros. Onde se encontrava o foguete? Nos instantes 0 e 12. Ora, nos instantes 0 aqui e 12 no Sol, ok? Então, encontrava-se no Sol. É isso que eu tenho que escrever. Portanto, o foguete encontrava-se, o foguete encontrava-se no Sol, está bem? Sabendo que a altura atingida pelo foguete é dada por esta expressão, portanto, esta expressão dá uma altura do foguete em função do tempo e o tempo está em segundos, confirma analiticamente o momento de chegada ao Sol. Ora, muito bem, agora vamos lá ver o momento de chegada ao Sol, eu já sei que pelo gráfico, pelo referencial cristiano, é 12, certo? Então, ora vamos lá ver, quando o foguete está no Sol, a altura é 0, certo? Então, já sei que H de T é 0, é isso que eu vou ter que fazer. Então, vai ficar, ora, menos 5T ao quadrado mais 60, T igual a 0. E confirmo isto através de cálculos analiticamente. Ora, já sabia resolver esta equação, posso pôr a evidência, vou pôr só o T, também podia pôr 5T, mas vai ser mais fácil só o T. Agora vai ficar T à evidência, portanto, sobra o menos 5T mais 60 igual a 0. E agora, a lei do elemento produto, T igual a 0 ou menos 5T mais 60 igual a 0. E agora fica T igual a 0 ou 60 igual a 5T. E agora divida tudo por 5. Ora, e já está, está aprovado, está bem? Está demonstrado. Ora, o T vai ser igual a 12, porque se senta a dividir por 5, dá 12, está? Em seguida, uma bola que se encontrava a 0,5 metros do solo é lançada verticalmente. Estão a ver? Portanto, quando a bola é lançada, forma também uma parábola. Estão a ver? A trajetória que faz é esta, mais ou menos. Ok? Isto foi feito numa calculadora gráfica. Depois eu ensino-vos que a escola também tem a fazer. Lembra-me disso. Ora, muito bem. E agora, o que é que diz isso? O que é que diz? Portanto, eu vou recomeçar uma bola que se encontra a 0,5 metros do solo é lançada verticalmente. Portanto, ela encontrava-se aqui. Está? Aqui. Portanto, esta altura é 0,5. Portanto, aqui. É como se aqui, ó. 0,5, esta parte aqui para aqui não interessa. Está? Ora, e depois o ponto a pé foi dado aqui. Está? E agora, com uma velocidade inicial a 16 metros por segundo. A função h definida por ht, tal, 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 permite calcular a altura, mais uma vez, em metros da bola, ao fim de t segundos. Ok? Se eu quiser saber qual é a altura passada 2 segundos, é só substituir aqui o t por 2. E sei qual é a altura, está bem? Ora, vamos lá ver. Ó, exatamente, é isso que eu quero. Ora, h2 interpreta o resultado. Então, ó, vou calcular a imagem do objeto 2 pela função h. Onde está t, eu vou colocar 2. Então, vai ficar. Vou fazer aqui em cima, h2, igual, menos 4,9 vezes 2 ao quadrado, que dá 4, mais 16 vezes 2, mais 0,5. Ora, isto fica igual a, ora, menos, dá 4,9 vezes 4, 20. 20, 19,6, não é? 19,6. Deixem-me confirmar, que já estou cansada. Agora, vou lá ver. 4,9 vezes 4, dá 19,6. 19,6. E agora, 16 vezes 2 dá 32, mais 0,5. Ora, fazendo isto, 19,6, deixa-me 32, 32,5, menos 19,6, que dá 12,9 metros. Pronto. Interpreta o resultado. Portanto, o que é que tem que dizer? Após 2 segundos do lançamento, do lançamento, a altura da bola. A bola encontrava-se a uma altura de 12,9 metros. Está bem? Isso que vocês têm que escrever. A que altura se encontrava a bola, 1 segundo após o seu lançamento. Então, tem que calcular a mesma coisa. Só que agora, h de 1. Onde está o t, vou substituir por 1. Fica menos 4,9 vezes 1 ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. Mais 16 vezes 1, mais 0,5. Portanto, fica menos 4,9, mais 16, mais 0,5. Que isto dá 11,6 metros. Portanto, 1 segundo após o lançamento da bola, esta encontrava-se a 11,6 metros do sol. Ok? E terminou. Qualquer dúvida, digam-me. Bom trabalho.